Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e você vem da Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao vídeo preview do Elefone U. Essa não é a versão Pro, a versão Pro eu postei ontem, o link tá aqui na descrição caso você tenha perdido. Essa é a versão mais simples do aparelho. Mas, vamos pro vídeo. O U é fabricado pela Elefone e roda Android 8.0. Ele vai ser lançado dia 12 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia AMOLED, protegida pelo Gorilla Glass 5 e um PPI de 402. Seu processador, o Edge U P20 Trans, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amali G31 MP2. Suas câmeras, traseira fabricada pelo Elefone, frontal também. A traseira possui 13 MP, com uma auxiliar de 13, e a frontal possui 8 MP. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grave 1080p a 30 FPS. Assim como a versão Pro, essa versão aqui possui 4 ou 6 GB de RAM, 4 com 64 de memória, 6 com 128 GB de memória. Do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, com memória interna de 64 ou 128, depende da versão, expansível até 1 TB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, ele possui entrada para 2 chips, 1 chip e 1 cartão de memória, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil, e a tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3620 mAh, fabricada pela Elefone, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. E ao contrário do Elefone U Pro, esse modelo não possui o carregamento sem fio. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, cinza e vermelho, e um peso de 160 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor está sendo encontrado por R$ 1.200,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. E vai lembrar que é um link só para as duas versões, é só você trocá-la no site, tem a de 4 com 64,00 e essa de 6 e 128,00 é R$ 1.200,00. O primeiro Pro dele, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento facial, uma coisa que muita gente tem procurado nos celulares, já que prefere o reconhecimento ao usar o biométrico, esse celular possui o biométrico também, mas tem gente que prefere o facial. Processador, sim, o Airp3 fica um pouco atrás em comparação ao Snapdragon 660, mas não deixa de ser um ótimo processador, tanto para atletas do dia a dia, tanto para jogos e também no quesito economia de bateria. Suas câmeras, para quem não sabe, a Elefone também é uma fabricante de câmeras, ela fabrica Action Cams, aquelas câmeras de ação que são resistentes, tipo GoPro, então ela tem sim uma experiência com lentes. E geralmente as câmeras da Elefone são muito boas, que é o caso do Elefone U que usa um dos novos modelos de câmeras da Elefone. Bem, o próximo é NFC, eu tenho falado bastante, eu quero trazer, inclusive eu acho que eu vou trazer com o Elefone U, o NFC, eu vou mostrar para vocês como usa, mas enfim, resumão básico. Você consegue substituir cartões, que você teria que usar o cartão, você consegue escanear com o celular e usar o celular como cartão, por exemplo, cartão de transporte público, aqui que você passa na catreca para liberar. Você encosta o celular ali, ponto. Pronto, usou o seu cartão, não precisou tirar o cartão de fato, usou apenas o celular. O último, sem dúvida nenhuma, o armazenamento 128GB é memória pra caramba, convenhamos. 64GB também, depende do seu uso, você vai guardar séries, filmes muito pesados no celular, mas enfim, é memória pra caramba, expansível até 1TB. O único conto que ficou é que aí não tem entrada de fone, mas isso dá para você debar. Eu vou deixar dois links na descrição, um de um fone Type-C, você liga direto na entrada Type-C do celular, e o outro é um fone Bluetooth, para você poder usar um fone que não tem fios, que é muito mais prático e muito mais confortável de usar. Mas então, foi isso, você que escolhe. Você compraria o Elefone U? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e no primeiro comentário, junto com os fones de ouvido. Mas então, foi isso, se você curtiu o preview do Elefone U, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto, o link dos dois está aqui na descrição e também tira dúvidas de celulares que aparecem aqui. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.